Estão abertas as solicitações para ingresso extra-vestibular na Universidade Fevale. Troca de curso, reingresso, transferência e portadores de diploma e alunos especiais. Mais informações na entrevista de Leonardo Couto. As solicitações para ingresso extra-vestibular começaram no dia 23 de abril e seguem até o próximo dia 30 de junho. Estamos aqui com a Bruna, que trabalha no registro acadêmico da Fevale e vai explicar um pouquinho melhor para nós sobre isso. Então, Bruna, o que seria exatamente essa solicitação para ingresso extra-vestibular? O ingresso extra-vestibular possibilita os alunos que já tiveram vínculo em outra instituição ou aqui na Fevale e têm interesse em retomar os estudos, sem precisar fazer o vestibular novamente. São quantos tipos de ingresso extra? Nós temos várias formas de solicitações para ingresso extra. Por exemplo, os alunos que estão matriculados nesse semestre e têm interesse em trocar de curso podem fazer as solicitações pela central do aluno ou no atendimento Fevale e solicitar essa troca para qualquer outro curso. Já os alunos que são portadores de diploma, graduados então ou em outra instituição ou aqui na Fevale podem fazer essa solicitação de ingresso como portador de diploma, presencialmente no atendimento Fevale ou do Campus 1 ou do Campus 2. Já para alunos que têm vínculo ou já tiveram em outra instituição, podem fazer a solicitação de transferência. Vão trazer uma documentação específica diretamente também no atendimento Fevale. E também os alunos que pararam, estão trancados com o curso, não estão estudando já há alguns semestres, podem fazer a solicitação de reingresso, tanto pelo site da Fevale, fevale.br.ingresso ou no atendimento Fevale ou ainda para mais informações pode ligar aqui para a gente. Certo, então tu poderia só falar para nós o número de telefone certinho e o endereço da internet ou se tiver algum e-mail. Isso, mais informações podem acessar o site www.fevale.br.ingresso ou ligar para cá 3586-8800. Muito obrigado Bruna. É isso aí pessoal, então quem quiser é só acessar o site ou ligar aqui para a Fevale. Eu sou o Leonardo Couto para a TV Fevale. Obrigado.